Você confere ao vivo mais um quadro que é sucesso Encontro com Artista Encontro com Artista Apresentação, William Mossardi Pela Multizom É sempre rádio e marrom Em todo lugar Multizom Amiga Rádio Muito bom dia galera, estamos chegando agora com a nossa live Uma live muito legal pra vocês Hoje ao vivo Hoje nós temos a cantora Estela Condé com a gente Até as 11 horas Eu quero agradecer a todos que já estão aí curtindo a gente pela live E aproveite, inscreva no canal Inscreva no canal, compartilhe o vídeo E você vai aí dar aquela força pra gente Você aí do Youtube, valeu? Pessoal que está ligado comigo, curtindo também no Facebook Aproveite, vai lá no Youtube Procura lá o William Mossardi E também compartilhe o vídeo lá no Youtube Que vocês vão me ajudar muito Nós precisamos chegar aí A nossa meta é mil inscritos Já chegamos aos 330 por aí Vamos chegar ao mil com certeza Com a ajuda de vocês Compartilhe e peça pra inscrever no canal Legal? Então, estamos com a cantora Estela Condé Mostra a foto dela aqui, Juliana Olha aqui Você conhece? Essa menina nem conhece, né? Tá aí, olha Chique ela, né? Estela Condé Hoje ao vivo com a gente Com apoio todo especial aqui Quero agradecer aos patrocinadores Inclusive aqui a Via Car Veículos Que compra, vende e financia O seu carro está na Via Car Veículos Que manda pra nós o empadão Pra nós soltear hoje Lá no Rei da Empada É delicioso, hein? Lá na Praça Getúlio Vargas Número 15 Agradecendo ao açougue do Elivelto Lá na Erbe Vigonha 441 Louro e Sal Também comigo O Marmitec da Marcia A comida mais saborosa Deliciosa de Ubar 9 9911 5792 988 20 9814 Gente, é só pedir Que eles entregam na sua casa Ou no seu trabalho Agradecendo também comigo O biscoito de polvilho marcato O mais gostoso da cidade Você come Vai comendo E não vai enjoando Porque é bom demais Esse é bom demais Quero agradecer também Que o apoio Meu Deus do céu A Casa da Borracha Lá no Trevo do Triângulo Na Avenida Luiz Parma 97 97 É, Avenida Luiz Parma 97 Esse é O Marmitec da Marcia E agradecendo a todos aí Que estão ligadas aqui na Albaense Nosso muito obrigado Pela companhia E também dando aquela força O açougue centenário Aqui no 150 Na rua 15 de novembro Açougue é centenário Caçamba Silva Citerraprenagem 35315105 999615105 999122434 Esse é o telefone Da Caçamba Citerraprenagem Silva Farma Sousa Do meu amigo Muito misturado E hoje recebendo mais uma vez Essa menina que já é sucesso Onde ela apresenta Ela faz a diferença Infelizmente Parada há mais de um ano Por causa do coronavírus Mas está vindo no programa De sempre aqui Participando com a gente Estela Condé Estela Condé Bom dia Que prazer Prazer ter você de novo no programa Prazer é meu de estar voltando Que legal hein Como é que está essa força? Tranquilo? Tudo jóia Graças a Deus Então está jóia Vamos ouvir as músicas com você aqui hoje O pessoal já pode né Dando aqui os seus comentários né Que vai entrar no sorteio Isso vai ajudar hoje a fazer o sorteio dos brindes né Isso Fechou Vamos ouvir qual a primeira aí Batão de cereja Opa Segura aí Estela Condé Até hoje no programa Que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outras e vendo você ficar com a pessoa E não vão Desde o terceiro lugar que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Doce do vento da noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o sol do paredão toca Cê dá seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê ganha seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê dá seu batom de cereja Eu bebo cerveja Mentira Eu bebo cerveja Cegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Cegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja Cegar seu batom de cereja Se beija, se beija Embora o som do paredão toca Chega seu batom de cereja Se beija, se beija Embora o som do paredão toca Chega seu batom de cereja Se beija, se beija Legal, hoje a Estela contém aqui no nosso programa ao vivo pra você. Estela, hoje eu vou lançar um desafio pra você. Deixa a surpresa, né? É. Eu só quero ver. Hoje nós estamos aqui com você, cantor, e que a gente, nós estamos revelando, né? Você que é a primeira vez cantor aqui no programa, que cantou em rádio, foi aqui. E tem uma outra menina que tá me chutando aqui hoje também. Não vou falar o nome agora não, mas vamos fazer um desafio com vocês duas. Fechou. Vamos ver se vai dar certo. Fechou? Fechou. Eu vou escolher uma música pra vocês duas cantarem aqui hoje. Pode escolher? Pode. Mas não vai ser agora não. Daqui a pouquinho, vou deixar o pessoal aí na surpresa, né? Vamos fazer esse desafio com essas duas meninas. Olha, duas talentosas, né? Todas duas são talentosas aqui da nossa cidade de Ubar. Uma canta a música gospel e essa nossa amiga aí canta o forrozinho, a música retada da Estela Condé. Olha, olha, vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer um teste aqui hoje no programa. Fique ligado, tá bom? Mais aí no meio da apresentação da Estela Condé. Estela, olha, quem tá ligado com a gente é a Messely Rodrigues, conhece, né? Conhece. Na Messely, lá em Pela Branca. Tá ligado comigo também é a Eliane Massardi, lá na Itália, Mirena. É isso. É minha prima lá na Itália, curtindo a gente. Me parece que ela mora em Bressa, na Itália. Eliane Massardi, tá entendendo a minha voz aqui, tá? Italiana deve estar entendendo, assim. Um abraço pro Diogo Miglerino, cantor também. Canta muito, Diogo Miglerino. Quem tá assistindo você aqui. O Eder Júnior, de Oliveira. A Lini Condé. Você conhece muito, né? Claro. A Lini Condé. E o Giovanni Condé também tá assistindo. Seu empresário, né? Isso. O empresário. Quem tá assistindo também a gente aqui é a Verônica Silva. Dizendo que tá linda demais, né, Verônica? Isso canta muito, né, Verônica? A menina aqui canta muito. Vamos ouvir mais uma. O que vai rolar agora? Esquema preferido. Esquema preferido. Isso. Então vai nessa. Esquema preferido. Sabe que eu tô louca e sem coração. Mas quando ele liga eu dou atenção. Eu mando uma localização. Hoje vai ter festa no colchão. Mas ele roda a cidade inteira pra brincar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ele dispensa balados amigos pra brincar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Mas ele roda a cidade inteira pra brincar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ele dispensa balados amigos pra brincar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. 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 Tá me procurando Daqui a pouco ele tá encostando Sabe que sou um caí sem coração Mas quando ele liga eu dou a visão Eu não dou a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ele roda assim na vida inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema transferindo Eu sou teu esquema preferido Ele dispensa balados amigos pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Mas ele roda assim na vida inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido E eu sou teu esquema preferido Ele disse, eu vou lá pros amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema pra ver Legal demais, olha, a Elayne Grissério, ele disse que tá dançando com você lá Ele disse que tá ela e o marido dela tomando uma geladinha lá e dançando, né? Agora eu sei que gelada, não sei se é a Coca-Cola, se é a cerveja Mas tá tomando uma lá e assistindo você Que legal, hein? Um abraço também aqui a Maria do Carmo, né, que tá assistindo O Giovanni, aí sim, meu filho, aí é top, valeu, Giovanni O Edson Rogério, o melhor prêmio do programa é assistir uma bela música Valeu, meu amigo O Diogo Miglorinho disse que sucesso demais, essa moça Vai agradecendo aí, Estela, tô aí Valeu, galera, a galera que assiste é a que dá força pra continuar, né? Com certeza, olha, vamos aqui Enquanto ela prepara, mas eu quero mandar um abraço pro Alexandre Batista Que tá aqui também no sorteio O Michel Pires, presbito, o Cleo de Mário, tá assistindo lá, o Cleo de Mário Ele tá lá na Pena Branca ouvindo nós Não é, presbito? Um abraço E também um abraço pro Sebastião Célio E o Edson Rogério Vigilino, o Edinho, o Edinho, a Daniela Vitor, a Dauria, o José Dias lá em Rodeiro E vamos anotando o nome aqui, ó, vai comentando E pedindo também, gente, dá uma força lá no meu canal do YouTube, gente Escreva no meu canal, não é curtir, é escrever Escreva lá, dá uma força que esse vídeo aí vai sair do canal a partir das 11h30 Então, compartilha o vídeo do canal Pede aos seus amigos pra escreverem também Nós estamos bem devagar, né? Nós estamos chegando, estamos chegando Nós vamos chegar aos mil, com certeza A meta é essa Um abraço também pro cantor, Estela, o Daniel Diniz Mandando aquele abraço pra você e batendo pau Grande Daniel Diniz Canta demais, não tá? Canta muito Em breve vai montar, porque cada música linda no YouTube, né? Tem O que que nós vamos ouvir? Ela lançando só clipe massa É isso aí, o que que nós vamos ouvir agora? Espetinho Vai mandar, vai mandar pra mamãe não Não, essa é a mamãe também Isso, mandando pra minha mãe, que tá lá no Vale do Ipê, me escutando Meu pai Ela é sua fã número um Minha mãe é Fã número um É minha família, né? Minha irmã, a Milene, né? Não tá vindo por causa da pandemia Mas ela tá acompanhando a live lá do Senador Firmino Legal E pra todo mundo que tá assistindo, né? Vamos lá Comigo é só Com ele é só Na noite E me dá Não só dá Não me cruzado Meu nome é E me dá Dona de carro E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Mesmo que eu te chamo a mão E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Mas quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Comigo é só Comendo espetinho Comendo espetinho Meu cartão Sobrava Recusar E eu não vou E ele Sola de carro Meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgranador Se ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Mas quem diz que você quer Quem diz que você quer Preferem tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Preferem os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Preferem tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Preferem os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Legal a música linda essa daí Chique demais Eu queria te fazer um pedido Uma música que você cantou no domingo Você vive aqui A primeira que você cantou Ela tá aqui programada ou não né? Eu não lembro qual que foi Nossa linda demais Eu também não lembro mais A primeira que você cantou Mas você cantou aqui No dia que você veio me ajudar Eu cantei ela no playback né? Foi no playback Você trabalhou comigo aqui no dia Eu canto ela no playback Deixa eu só Vou achar Depois você lembra o nome dela Ela chama Coração na Cama Coração na Cama? Isso Só vou ver qual que eu pego aqui Não, vamos colocá-la aqui Mas você pode cantar outra agora Depois você canta ela Show Enquanto você te vai cantar Você pode colocar ela aí no playback Vai ser depois né? Isso pode ser Canta aqui que você vai cantar agora Mas antes de você cantar Eu quero mandar um abraço aqui Para a Maximiliana Tá assistindo você lá E lembrando o pessoal Que tá assistindo aqui o programa Tá ouvindo aí pela FM 104,1 Vai lá no meu Facebook William Massard Aproveite, assiste o vídeo lá Assiste a gente E depois que eu passar ele Para o canal do Youtube Escreva no meu canal O canal é o William Massard Tá? É só escrever o William Não é o William É o William Massard E aproveite Escreva no canal Você pode curtir também Fazer um comentário Mas tem que escrever Para me ajudar na Estela Condé Ajuda esse moço aqui Você tem que chegar a mil Para nós fazer a transmissão ao vivo Aqui pelo canal Quero mandar um abraço aqui Para o pai da Juliana Qual o nome dele? Isaac Isaac Pastor Isaac Um abraço para ele aí Isaac Muito obrigado aí Tá aí curtindo A Verona que também Tá por aqui Um forte abraço para você E um forte abraço também Para o Ramon Luiz A Enilce Massal O Rafael Batalha A Dora Severa A Dora Tony Emiliano também São o pessoal que nós estamos A Zenibressan Juliana Silveira Juliana A Sabrina Egídio A Jusimar Condé Conhece Jusimar? É parente, né? Jusimar Condé? Ah, Condé é tudo parente Condé tudo é parente Muito grande, né? E o Antônio Carlos Filhos também Tá assistindo lá O que nós vamos ouvir agora? Vai ser ainda no teclado Ou vai ser aqui? Vai ser no teclado mesmo Vai, vai mais uma Vai Vamos jogar aqui Disco Arranhado Disco Arranhado Vamos nessa Deixa eu só Tem quadro é assim Você põe um vídeo Tem que colocar um vídeo Mas a outra que você falou Qual é o nome mesmo aqui Para nós pegarmos aqui Chama Coração na Cama Coração na Cama, né? Vai ser no canal Singer Canal Singer Tá, beleza Então vai lá Vai cantar uma aí Depois nós botamos o canal Na cama aqui então A hora agora 10h23 Estrela Condé Gente, aqui é ao vivo Ao vivo é assim mesmo Segura aí E ela toca e canta, né galera? E ela toca e canta, né? E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo E que tal outro lugar E que tal outro lugar E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vencerá minha semana, meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado É aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Estela Condé, hoje ao vivo aqui no programa, cantando bonito pra você Estela Condé, como é que você está fazendo, Estela Condé? Um ano, mais de ano, né, sem fazer shows Mais de um ano parada E assim, vou falar pra você, a gente se acostuma É porque às vezes você canta lá quatro horas em pé Aí você vai em casa parada, você canta dez músicas em sua coluna Já está doendo, a avó já está querendo ficar rouca E tem que cantar em casa pra ficar parada Pra não enferrujar, né? Pra não enferrujar, é difícil Mas eu quero agradecer a todos que estão assistindo o programa Agradecer aos nossos patrocinadores, inclusive a Casa da Borracha, no Teu do Triângulo A Via Cá Veículos também, o Rei da Empada, né? Agradecendo o pessoal também, que estão todos conosco Dando aquele apoio total aqui no programa Principalmente aí, os meus amigos que estão assistindo a gente Todo mundo, né? O cara, o que você vai cantar? É o Guilherme, não, né? Isso, Singer Karaokê que chama Chama o quê? Singer Karaokê, é o canal O canal Singer Karaokê Isso Vem cá, dá uma força aqui pra mim, que eu não tô achando isso aqui não É tudo ao vivo mesmo É uma desses aí, vamos ver Só pra ver Posso ver um? Esse Esse aí, né? Então tá Você vai cantar lá agora uma vez? Pode ser Pode ser, então? E depois é a novidade de hoje que eu quero apresentar pra galera O teste que eu vou fazer com vocês aqui Pode ser depois? Pode Pode ser depois Dá um grauzinho no meu microfone pra mim Vamos lá Opa Tá bom? Isso tá bom? Tá bom Tá bom? Tá bom Tá bom Chega um pouquinho mais perto, tem que enfrentar Mas você quer mandar isso aí pra alguém? Ah, vou mandar pra todo mundo que tá assistindo, né? A galera que sempre dá aquela força Porque isso é muito importante, né? Se não tiver público, né? E é isso que faz o artista, que faz o radialista, né? É os ouvintes, é a galera que dá a força mesmo Legal E pedindo o pessoal já pra ir curtir no vídeo Curtiu, fez o comentário Entra no sorteio daqui a pouquinho Inclusive hoje nós temos um livro aqui muito bacana, olha O Grande Conflito Quem gosta de ler, né? E se não gostar dá pra alguém Muito bom esse livro aqui E hoje nós estamos com esse brinde aqui, ó Um conjunto de sobremesa Tem com 12 peças Tem tudo aqui, tá? Vai ser legal demais, tá? Então, é... Hoje o sorteio pra você E além do... Do empadão, né? Do reto empada Esse é gostoso, né, Estela? Com certeza Você pode colocar no sorteio, tá? Vou colocar seu nome aqui Vai aqui, né? Vou colocar seu nome aqui, ué Vamos lá, deu uma música? Vamos Vamos lá, então Agora são 11, 10 horas e 28 minutos Aproveite, gente Escreva no canal do William Massad aí Escreva lá Dá aquela força pra nós aí, tá bom? Combinado, nós? E onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o jeito que a gente fez Gê-me alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Daquele jeito que a gente fez Daquele jeito que a gente fez Gê-me alto e diz que a gente fez Gê-me alto e diz que ama Depois te esquece de vez Depois te esquece de vez E na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gê-me alto e diz que ama Depois te esquece de vez Gê-me alto e diz que ama Gê-me alto e diz que ama ser bijuteria, que é uma que eu gosto bastante. Bijuteria? Isso. Então vamos ouvir, ué, é uma música de juteria que o Bruno Marrone gravou essa música, não é a mesma? Isso. É a mesma do Bruno Marrone. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço pra dupla Wagner e Léo, que estão assistindo você, um abraço pro Ronaldo do Tanquinho, a Dirinho também está assistindo a gente, a Vera Batista, que está soprando as velinhas hoje, Nilza de Freita, só gente boa curtindo aqui o programa, né? Isso. E lembrando pra você que está assistindo aqui a gente, dá um comentáriozinho aí lá pra você entrar no sorteio no Facebook e depois, a partir das 11h30, vai lá no meu canal do YouTube, aproveita, inscreva no canal, dá uma força pra gente aí, tá bom? Dá uma força pra nós, pra nós chegar a mil. Tá vendo, galera? E aproveite e compartilhe. Não adianta ligar pro meu celular. Vai atrapalhar a filmagem aqui ainda. Ligou pro celular? Porque o meu celular tá fazendo a filmagem do vídeo que nós estamos fazendo aqui. Então se você ligar lá, você vai me atrapalhar. Não tem como te atender, né? Não tem jeito de atender, não, né? Não tem jeito. Então não adianta ligar aí. Vamos com a música aí, bijuteria, Estela, com André, cantando pra nós. Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança A mim deixa a vida em chamar Deus A mim você Sem troca e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel A mim você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa E tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria As mentiras, as palavras doces E calor no teu olhar, teu fio A beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Amém Amém Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Gritei amor que não merecia E eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras às palavras doces E fica amor no teu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde um coração vazio Bom demais essa música, Estela, quando é bijuteria, né? Então vamos ouvir mais uma aí com você, depois ainda Vamos jogar a galera lá pra frente Olha, a Aline também disse que mandou um alô aí pro Gui E a outra, olha quem lá? Você já vai lembrar aí, a Aline é sua, irmã, né? Isso, Guilherme é meu sobrinho Como é que é o nome dos sobrinhos? Guilherme e Gael Guilherme e Gael É dois homens, ó Isso Achei que era uma menininha que tinha lá Mas tá bom, é É dois homens, bom demais Um abraço aí, então Pra eles, né? Estão em BH assistindo? Estão em BH BH Quem tá assistindo você também é a Cláudia Fonseca A Rosinha também tá assistindo A Alessandra Ribeiro E Elisângela Ribeiro também tá assistindo você E o Glauber Roberto E o Jonathan Costa Jonathan Costa, não conheço Mas tá aqui assistindo a gente também lá O que que você vai cantar agora pra depois Aí sim, depois desta A novidade de hoje Uma surpresa pra galera aí no programa O que que nós vamos ouvir? Faca? É, pode ser faca Ah, então vamos de faca Mas cuidado Olha a faca, galera Agora são 10 horas e 38 minutos Você tá ligado com o Ilha Massagem Lembrando, gente Que todos os domingos Nós estamos com uma live muito bacana E domingo tem mais uma grande atração O cantor Júnior vai estar conosco aqui domingo Pela segunda vez Ele cantou aqui uma vez há muito tempo Tá de volta no próximo domingo Ao vivo aqui de novo E muitos prêmios Vamos ouvir as facas então Estrela com 10 Segura aí Ao vivo com a gente hoje aqui Primeiramente, guardo suas armas Já me machucam tal Com as suas palavras Eu tô vivendo uma conversa civilizada E sei que tá esperando por criticar Mas tô correndo dessa briga Hoje não é vilão Hoje não tem vinte Não tem plateia Não tem bebida Você vai E eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Rolam-se duas facas se escraça e procurando forte São dois corações São dois corações Desculpando quem é o meu sonho São dois corações Eu cego o raio e me atacando E eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vamos se não assar Se escraça e procurando forte São dois corações Desculpando quem é o meu sonho Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada E sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vinte Não tem platinha Não tem bebida Você com raio e me atacando E eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Rolam-se duas facas se escraça e procurando forte São dois corações Desculpando quem é o meu sonho Você com raio e me atacando Você com raio e me atacando E eu só com um beijo do outro Você com raio e me atacando Você com raio e me atacando Você com raio e me atacando Como se duas facas se escraça e procurando forte São dois corações Você com raio e me atacando Você com raio e me atacando Beleza Juliana Juliana Portugal Ela sempre me ajuda aqui nas filmagens Todos os domingos tá com a gente Quase todos os domingos Juliana Bom dia pra você Bom dia Você vai aceitar o desafio também? Claro É claro que vai Eita rapaz Olha a Juliana é cantora gospe da Juliana Cantora gospe E essa de lá É a Estela Condé Duas meninas que a gente Não é bem revelar São pessoas que a gente trouxe aqui no programa Eu convidei Você também né Juliana Primeira vez cantou Fui aqui na rádio Primeira rádio aqui Com o Iria Massage também né E a gente tem uma honra Um prazer muito grande De revelar os talentos aqui da nossa cidade Eu quero revelar mais E essa é a cantora gospe E a de lá é a cantora de forró Canta tudo né Música romântica Eu queria ver se vocês cantavam pra mim Uma música que o César Menotti e o Fabiano gravou Eu não sei se vocês sabem cantar essa música Eles gravaram Mas eu vou botar aqui no predeco Da Amanda Vanessa Dá pra você Juliana Você vai fazer a segunda voz ainda Porque a Estela vai fazer a primeirinha lá Né Estela Condé Isso Tá chorando porque Gente vocês vão assistir agora Elas nunca cantaram junto Eu tô fazendo um desafio com as duas aqui Porque eu sei que todas as duas Têm grande talento Então o nosso O nosso objetivo aqui É Revelar talento pra nossa cidade Essas duas nós revelamos Com certeza Elas vão ter muito sucesso pela frente Você tem quantos anos Juliana? 14 E a Estela? 17 17 anos Vamos lá então Tá chorando porque Eu tô lançando o desafio da gente Primeira vez Então vocês perdoem Se houver algum errinho aí Tá Elas vão cantar agora pra nós aqui então Tá chorando porque Tá chorando porque Se você tem que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus Mas Deus Mas Deus roubou assim E desde aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar E não chorar E não chore Quem cuida de você não dorme E levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você viu E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar E não chore Quem cuida de você não dorme E levanta E levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar E não chore E não chore E quando você não dorme Levanta Levanta Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Chique demais Juliana numa fase dessa que nós estamos com essa pandemia toda né Uma música dessa ajuda muito né Com certeza Dá pra aliviar um bocado aí Bom demais Parabéns Olha o Léo vocalista da dupla Disse o seguinte que é de arrepiar Duas meninas talentosas com a voz linda e maravilhosa Que é isso Essa música é linda Inclusive eu conheço a música porque ela e irmã dela cantou aqui E minha mãe toda vez que elas cantavam a música Minha mãe parava literalmente cantava Música muito bonita E é uma música que num momento tão atípico que a gente tá vivendo É uma música que traz muita paz e calmaria É Que música linda né Que música linda Você vai cantar o que agora? Roxinho Roxinho E vamos fazer o sorteio primeiro Vem pra cá Dá uma força pra nós aqui Juliana Se eu filmar aqui Vamos fazer o sorteio agora É Dos Dos prêmios de hoje Cadê? 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 Aqui, tá aqui, tá aqui Pega aqui o Estela Condé Pois tá Tá funcionando Tá funcionando Vamos lá Vamos fazer o primeiro prêmio Esse CD aqui o Estela Condé Especialmente pra sua mãe Tá? Valeu Aqueles meninos lá Obrigada É pra ela que ela gosta Ela falou que gosta muito Você leva pra ela, pra mamãe Com certeza E o primeiro brinde de hoje vai ser o CDs e DVD Tira o primeiro papel rapidinho Pra nós fechar com uma música aqui né Deixa eu ver O primeiro de hoje é CD e DVD Inclusive tem o O Diego Vitor Diego E Vitoru Canta aquela música Faca né? Isso Eles dão o CD aqui ó Tem também o Henrique Juliano Tem o DVD do Leonardo E o DVD de Cleito e Romário Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar isso tudo aqui O primeiro número que saiu aqui foi o número 198 198 Não tem? Passa pra outra aí Nós estamos aqui até o Nós estamos até o 164 Número 124 124 124 Vamos ver quem ganhou CDs e DVDs Está aqui 124 Do lado de cá Saiu para Cleo de Mário Eu presbito Cleo de Mário Ganhou CD e DVD Cleo de Mário E agora o livro né? Um livro bacana aí Vamos sortear agora pra galera Vamos ver quem vai ganhar esse livro Oferecimento aí da Terezinha né Terezinha Bom dia Ela Que está sempre dando aquele apoio pra nós aqui Juntamente com o esposo dela Marília Cabral Da Lanchonete Quero Mais Vamos ver Saiu em sequência aqui O número 125 125 Você pode tirar mais um Que é o conjunto de sobremesa Da 125 Saiu para o O Michel Pires Ganhou aqui Esse livro É ele Então você já leva o livro pra ele Já fica com ele aqui Você já leva e entrega pra ele Vamos lá agora o conjunto Esse conjunto bacana aqui Do sobremesa Quem ganhar já faz pra nós Um docinho né Chama mais pra comer Chama mais pra comer Chama um saio e depois Come a sobremesa né Só está saindo número grande É Vamos lá então Qual que é esse aí então O conjunto Quem ganhou? 14 Ah tá vendo Já saiu um pequeno aí né Saiu 14 Opa Número 14 Saiu para Adriana Massage Minha prima Não errou não tá gente Tá aqui a Adriana Massage Ganhou Ela fez aniversário dia 5 E agora o último de hoje Que é o Esse aqui todo mundo quer né Seu nome tá aqui hein O rei tem parda Vamos lá um do rei Toda vez que eu venho Eu fico na esperança de mear Eu não ganho de jeito nenhum Só vou te ter frio pro seu tempo Vamos ver quem vai ganhar aí 165 Só até 124 né não Não foi até 164 Ah então Olha que pena né Pena aqui Não é o seu Número 8 Número 8 Número 8 Número baixo Acabou Acabou o prêmio número 8 Deixa eu ver quem vai estar com o número 8 aqui É Seu preparado pra você cantar mais uma pra nós então né Vai ser a Rosinho Roxinho Roxinho você vai cantar né Então tá Número 8 aqui saiu pra Neia Neia Rodigues Ela fez aniversário também dia 5 Tá Neia Aquele abraço pra você aí E gente Vamos agradecendo a todos que estão participando Vamos aproveitar e inscrever no canal do William Massage Você vai cantar sentada agora Estela? Ah vou cantar por aqui mesmo Vai cantar por aqui mesmo Tá bom Mas Estela Faltando aí poucos minutos Vai dar pra cantar só mais essa Aham Eu quero te agradecer mais uma vez Eu que agradeço Pela gentileza de vir ao programa Que honra A honra também de estar sempre aqui né Ah que bom A gente costuma dizer que aqui já é a segunda casa Aqui já é a segunda casa só Com certeza E a gente tá programando aí né Quem sabe um dia essa aqui ser a sua casa mesmo pra você trabalhar Quem sabe né Isso Que voz bonita você tem pra cantar e pra falar também Estamos programando pra isso Olha Vamos aí mandando aquele abraço pra todos os nossos patrocinadores Você que deu aquela força pra nós aí né Muito obrigado pelo carinho Aproveite gente Depois vai lá no meu canal do Youtube Estela Santos Uma notícia pra vocês Estamos batendo um recorde de audiência aqui hoje É? É muita audiência Graças a Deus Estamos felizes com isso né Com certeza A audiência tá muito grande Um abraço aqui pro Mauro Cipó né O Isaac Oliveira Também o Serginho Massa Um abraço pra ele aí Muita gente assistindo Infelizmente não deu pra todo mundo ganhar Igual o cara falou ali né O presente que a gente quer ganhar é ouvir As vozes maravilhosas dos nossos artistas E a gente procura trazer o melhor Então a gente quer revelar mais artistas aqui Você que canta aí Depende de qualquer gênero Ou seja gospel Ou seja cantores de forró É... Qualquer gênero Deixa que não venha aqui falar palavrão nessa semana Eu não quero né Não compensa né Não compensa Não compensa Não mais nós agora Você canta um hino bonito desse com essa menina aqui Tá chorando por quê Vai cantar uma música e fala palavrão Não é com nós Verdade Então vamos fechar com a última aí né Isso Então obrigado a você mesmo Valeu demais a sua companhia aqui no programa menino Que pena acabou tão rápido Passou Passou Tempo voou Vamos lá então Um abraço pra todo mundo gente Vocês aí minha amiga Meu amigo Estão assistindo o programa também Valeu demais hein A participação de vocês aí Ela já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você sonha e fez o sol Ela já viu que voou sem mais amor sem gozo Que outro peixe da amor sem o seu sol E ela fecha os olhos porque te ama Até gosta dela Mas você não ama E o que tá faltando Ela be taxada Gente sobra em minha e tinha uma e da voz Ela não tem Meu beijo meu cheiro meu corpo E meu amor safado suar E novos poucos não tem Ela não tem Ela não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ela não tem Por isso que na noite você tem Esse rostinho no seu pescoço Toda noite você some feita o sol Ela já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo o seu anão E ela fecha os olhos porque te ama Até gosta dela Mas você não ama E o que tá faltando Tem sobrado em minha cama Ela não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ela não tem Ela não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ela não tem Ela não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ela não tem Não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cheiro, meu amor, sapato, suado e gostoso Tá certo Tchau, tchau.